Três indivíduos praticaram roubo à residência no bairro Ouro Verde e conseguiram fugir. Só que uma testemunha acabou entrando em contato com a Polícia Militar e passando as informações de onde os indivíduos teriam se dirigido. Foi então que a Polícia Militar fez um cerco ao Recanto Verde, bairro da cidade de Limeira, e conseguiu localizar um dos indivíduos. O criminoso estava nesta região verde, nesta mata extensa. Os policiais também tentaram localizar os outros dois indivíduos, mas eles conseguiram fugir. Uma arma de fogo calibre .38, municiada com cinco munições intactas, também foi localizada. A Polícia Militar fez um cerco em outros bairros da cidade na tentativa de localizar os outros indivíduos. Os marginais fugiram com o carro da família, que foi localizado com a maioria dos produtos que foi roubado da residência no bairro Ouro Verde. A nossa reportagem vai conversar agora com o sargento França, responsável pela ocorrência. Como chegou essa ocorrência até a Polícia Militar movimentou os policiais militares nesta noite? A viatura em patrulhamento, a viatura CGP1, nos deparou com a vítima, que informou o roubo. Informou o roubo e falou que tinha outra pessoa acompanhando o veículo que foi roubado. E passou a... indicou o bairro para onde tinha fugido. A gente de patrulhamento aqui pelo bairro localizou os indivíduos correndo no mato. Eles abandonaram o veículo que estava com os produtos do roubo e entraram no mato. Depois de uma longa procura aqui pelo mato, uma área bem extensa, foi detido um dos indivíduos e ele indicou onde estava o armamento que ele tinha usado no roubo. O que aconteceu é que eles roubaram a residência, eles roubaram a residência e levaram o carro da vítima. Uma pessoa viu e avisou a polícia. Então localizamos primeiro o veículo, onde a pessoa estava acompanhando, indicou o local onde estava o veículo e informou para onde tinha os bandidos, os ladrões, o caminho que eles tinham feito. A gente fez o acompanhamento, fez o cerco, entramos nesse matagal aqui, vasculhamos ele e achamos um dos indivíduos. Esse roubo foi em qual bairro da cidade, Sargento? Ouro Verde. O que vai ser feito a partir de agora? Esse indivíduo que está na viatura, ele já possui algum tipo de passagem pela polícia? Segundo ele, não. Ele tem 18 anos, ele vai ser conduzido ao hospital, fazer o exame de corpo de delito e posterior ao plantão policial, onde vai ser feito o flagrante dele. Ele confessou que participou do crime? Confessou, confessou.